Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece aqui na cidade, nós vamos mostrar para você um pouquinho do ensaio aqui dos meninos e meninas do grupão, aqui do Zé Inocentes da Costa, porque hoje a noite acontece a cantata do grupão, hoje segunda-feira e amanhã, terça-feira também tem. A gente não vai mostrar muito, que é para não estragar a surpresa. Vou conversar com a Solange. Eu vou conversar com a Solange agora, porque a gente já mostrou um pouquinho, só um pouquinho, não pode mostrar muito, que vai ser surpresa, é a primeira vez que se faz uma coisa dessa. Isso, é a primeira vez, logicamente que eles não são profissionais, mas a gente está oferecendo para a cidade, para a população, essa cantata, uma coisa singela, porém de coração para todos. Vai ficar bacana, vai ficar aqui na frente, o João está mostrando essas imagens, em cada janela vai ter um grupo de alunos e também na escala. Exatamente, é uma média de 120 alunos. A partir de que hora? A partir das 20 horas, eu acredito que umas duas horas de duração, vai ser hoje, dia 16 e amanhã, dia 17. Tá bom, então a partir das 20 horas, não vamos deixar muito suspense, vamos mostrar. Mostra para mim mais um pouquinho, João, faz essa panorâmica aí só. Está vendo? Cada uma dessas janelas, vai ter alguém que está sendo enfeitado aqui, vai ter um grupo de alunos também na escada e a rua vai ser fechada aqui, Solange? Sim, já pedi o fechamento da rua. Tá, então fica mais fácil, com segurança e tudo mais. E aqui na frente vai ter um espaço reservado, né, para as pessoas idosas poderem ficar sentadas e assistir a cantata confortavelmente. Pode voltar para cá. Vai ser bacana, nós vamos cobrir, vamos mostrar um pouco amanhã, mas nada melhor do que você vir aqui, ver ao vivo, né, mas a gente vai mostrar um pouquinho também no Portal Processo. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo.